Mio P60 vs Retroid Pocket 2+, dois dos consoles mais aguardados de 2022, e também dois dos consoles mais atrasados de 2022. A data de lançamento dos dois parece que foi prorrogada mais pra frente, e é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like, e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Eu já fiz alguns vídeos sobre o Retroid Pocket 3, estou deixando o link aqui na descrição, mas basicamente, até onde a gente sabe, ele vai ter o mesmo hardware e potência de um Retroid Pocket 2+, só que num corpo ainda mais esticado, mais na horizontal, com uma tela widescreen na proporção 16x9, semelhante aos televisores modernos. A gente também consegue ver nessas imagens de patente dele, que ele é um console bem arredondado, que acaba indo um pouco mais pro lado de um switch light, do que o formato quadradão que o Retroid Pocket 2+, tem. A marca Retroid é absolutamente incrível, eu acredito que o Retroid Pocket 2+, seja o meu segundo melhor console portátil, depois do AYN Odin. E não só pela qualidade de construção e a performance dele, mas também pelo preço. 100 dólares pra tudo que ele faz, coloca o Retroid Pocket 2+, no patamar de melhor custo-benefício de 2022. E a comunidade de consoles portáteis está cheia de esperança que o Retroid Pocket 3 também vai ser um console custo-benefício, que entrega muito mais performance e qualidade do que a concorrência. Segundo o Takedon, ele já tá pronto há muito tempo e a Retroid tá só sentada em cima deles. Ninguém sabe o que eles estão esperando pra lançar e, na minha opinião, é um erro eles aguardarem tanto assim pra lançar. Quanto mais tempo passa, novos consoles vão surgindo e a concorrência pode alcançar a performance deles. Se eles tivessem lançado o Retroid Pocket 3 mais pro início do ano ou lá em abril, seria um timing perfeito. Agora a gente já tá no final de julho, ele ainda não foi lançado e quanto mais eles esperarem, mais eles estão perdendo em vendas. Recentemente, no Discord oficial da Retroid, eles criaram um canal chamado Retroid Pocket 3. Apesar de ser um detalhe pequeno, é meio que a primeira vez que a marca Retroid se pronuncia sobre o Retroid Pocket 3. Antes disso, a gente só tinha algumas imagens vazadas dele. Depois que eles abriram esse canal, perguntaram pro suporte da Retroid quando que seria lançado o Retroid Pocket 3. E eles responderam que eles não têm certeza quando que vai ser lançado, mas a última notícia é que ainda deve ser lançado esse ano de 2022. E eu espero que sim, porque se eles lançarem em 2023, foi o pior timing da história dos consoles portáteis. Então agora vamos falar um pouco do 1000P60. Muito semelhante ao Retroid Pocket 2+, e ao Retroid Pocket 3. Parece que eles vão ter ali uma performance semelhante, mas o 1000P60, segundo as imagens que a gente já viu dele aqui no canal, imagens essas que são vazadas pela fábrica da Mio, ele aparenta ser mais potente que os consoles da Retroid. Porque ele tá rodando o Nintendo Wii e Playstation 2 razoavelmente bem. A gente já tem imagens vazando dele desde o ano passado, mais ou menos na época ali que o Mio Mini foi lançado. E segundo esses funcionários da fábrica que vazam imagens, eles também vazam algumas informações. Antes eles diziam que o console seria lançado em julho de 2022. Agora a gente já tá no finalzinho do mês e nada. Então ontem eu decidi perguntar diretamente ali pro funcionário da fábrica, e ele respondeu que tá atrasado. Agora provavelmente ele deve ser lançado em agosto. Aqui na minha comunidade de consoles portáteis, todo dia alguém me pergunta sobre o 1000P60, quando que ele vai ser lançado. Então passa essa informação aí pra frente. Parece que o lançamento não vai ser mais agora em julho e passou pra agosto. Dá pra confiar 100%? Não tanto. Porque se ele mesmo dizia que era julho e agora já mudou pra agosto, eu não vejo nada que impeça ele de em agosto falar que vai ser setembro. E na minha opinião a Mio tá cometendo exatamente o mesmo erro da Retroid, só que pior. O Retroid Pocket 2+, pode até ter vendido bastante. Mas o Mio Mini foi o maior sucesso de vendas de consoles portáteis desse ano. Ele popularizou muitos consoles portáteis, pelo preço de fácil acesso, fácil configuração, ele é ótimo pra criança, pra adultos, você pode receber e já começar a jogar, você pode facilmente fazer um update nele e deixar ele melhor. O Mio Mini foi um grande sucesso, e eles deveriam aproveitar esse sucesso e lançar logo o Mio P60. Eu acredito que ele ainda vai ser lançado, porque se o funcionário da fábrica tá sempre aí dando uma data, eu acredito que no mínimo eles já devem estar produzindo em massa pra lançar muito em breve. Mas tem gente da comunidade gringa que tá um pouco cética. Tem algumas pessoas falando que ele pode ser só um protótipo, e que ainda não foi aprovado e nem deve ser produzido em massa. Como eu disse, eu acho que o funcionário da fábrica informaria isso pra gente, se fosse o caso. Eu acredito que no mínimo eles já devem estar produzindo ali algumas centenas, alguns milhares pra começar a vender muito em breve. Uma coisa é certa, esses dois consoles portáteis, o Retroid Pocket 3 e o Mio P60, são duas das maiores promessas de consoles portáteis custo-benefício agora em 2022. As duas marcas prometem qualidade de construção, potência e um preço competitivo. Então, se você se sente confuso com tantos consoles portáteis e não sabe qual comprar, eu recomendaria, de repente, esperar algum desses dois, porque esses prometem entregar mais que todos os outros. Porém, tem aí ótimas opções também da Pokiri, da Umbernic, até o Retroid Pocket 2+, que já existe, recomendo muito, muito ele. Me conta aqui nos comentários qual o próximo console portátil que você tá de olho pra comprar muito em breve. Qual que é a sua percepção sobre esses dois consoles portáteis? Tô curioso pra saber, me conta aqui embaixo. Se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de deixar o like, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria Emini, como sempre. Eu volto, num instante.